E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, hoje capítulo 10, segunda parte do livro Sexo e Destino, nessa problemática do sexo e tantas explicações valiosíssimas para cada um de nós, ajudando a cada um a se entender, entender os conflitos que estão na nossa família, nos nossos amigos, na sociedade, mas sempre nos estimulando para uma visão de futuro, uma visão de progresso espiritual. Então, no nosso livro, na página 278, o André Luiz vem falando aqui, que é a orientação do benfeitor, conversando com o André Luiz, orientando que me reunisse desse modo a Moreira. Moreira, lembra que era o antigo obsessor. Alentasse Marina, estendesse os braços para Cláudio e, quanto nos fosse possível, amparasse Márcia e os dois torres, o pai e o filho, sempre que nos propiciassem os meios para isto. Nesse momento que está se desnudando os defeitos, os problemas, as mais tendências de cada um, a orientação é que cuidasse de todos. Então, o André Luiz continua. Prometeu que nos acompanharia, confiando na bênção do Senhor, que é tudo prever e prover nas horas justas. Compreendi, Félix conformado chorava por dentro. Os nossos mentores, embora eles estejam sempre disponíveis a nos ajudar, eles também choram por dentro. É aquela dor de ver ainda o seu pupilo, o seu querido, com a faca e o queijo na mão, para fazer boas escolhas e escolhe outros caminhos. E aí ele continua. Acatando-lhe as instruções, no dia seguinte, dispus-me ao retorno. Antes, porém, de empreender o regresso, por que me interessasse pelos assuntos de sexo e penologia, refletindo nas enfermidades obscuras que exameiam na terra, o próprio Félix conduziu-me de passagem a pequeno palácio localizado no centro da instituição. Era a Casa da Providência. Esse o nome com que o edifício era designado. Curioso fórum de almas e irmãs, onde dois juízes funcionam, atendendo aos peditórios formulados pelos integrantes da comunidade com respeito aos irmãos reencarnados na esfera física. De entrada, faceando com dezenas de pessoas que iam e vinham, Félix, sempre cumprimentado com apreço por todos os passantes, explicou-me que ali somente se organizavam processos de auxílio e corrigenda, relacionados aos companheiros destinados à reencarnação e aos que já se achassem no estágio físico, espiritualmente ligados aos interesses do Instituto. Renascimentos, berços torturados, acidentes da infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares periclitantes, divórcios, deserções afetivas, certas modalidades de suicídio, tanto quanto molestias e obsessões resultantes de abusos sexuais e uma infinidade de temas conexos são aí examinados, segundo as rogativas e as queixas entregues aos pronunciamentos da justiça. Então a gente presta bem atenção porque nada disso acontece à toa. Nós não tomamos uma decisão e ela fica assim ao vento. Há tudo uma responsabilidade e dentro da responsabilidade de cada um há sempre a misericórdia, ou seja, é a providência divina, as leis divinas, sempre nos dando chance de reparação. E aí ele continua, ainda assim, os dois magistrados amigos e ele mesmo, Félix, que é constrangido pela força do cargo a estudar e informar todas as festas uma por uma, não decidem só por si. Um conselho constituído por dez orientadores, seis companheiros e quatro irmãs com méritos suficientes perante a governadoria da cidade, opina através de assembleias semanais em todas as recomendações e diligências, aprovando-as ou contrariando-as, a fim de que as decisões não se comprometam em arbitrariedade. É interessante que a gente está vendo uma equipe de trabalho aí. E a equipe é tão importante porque o Paulo, lá em Paulo de Tarso, quando ele vai escrever as cartas, ele nunca escreve sozinho, ele sempre escreve conversando com amigos por quê? Para que saia do personalismo. Porque às vezes, sozinhos, querendo traçar um plano, muitas vezes podemos ser influenciados até pelo nosso próprio personalismo, por nossa própria curta visão de ver o mundo. Então, aqui, no momento que vai fazer essa avaliação, não para punir, mas essa avaliação para criar mecanismos de suporte espiritual, mecanismo de ajuda, de acolhimento espiritual. E aí, se trabalha em equipes. E a gente vê esse sucesso no mundo espiritual porque eles estão sempre trabalhando em equipe. E nós precisamos trabalhar em equipe, que é muito difícil porque nós puxamos para o personalismo. E as coisas só funcionam para trabalhar em equipe quando a gente sabe qual é o objetivo do trabalho, qual é a missão, quais são os valores, e a gente sempre se pergunta o que é o melhor para a família, para a casa espírita, para o trabalho, para esse caso. E aí, a gente se anula no nosso personalismo e assim, a gente se entrega e se integra a uma equipe quando se tem uma visão de futuro espiritual, de evolução espiritual. E André Luiz está sempre dando essas lições de trabalho em equipe no mundo espiritual. E aí, ele continua aqui na nossa página que é 280. alegou, talvez por humildade, que, em muitas ações, fora esclarecido muito mais pelos pareceres dos juízes e dos conselheiros que pelo próprio critério, e que ele fornecia dobradas razões para respeitá-los. Clareando com mais segurança os informes iniciais, voltou a esclarecer que mais da metade dos autos tramitam na direção de autoridades do Ministério da Regeneração e do Ministério do Auxílio, que, aliás, primam pela rapidez dos espaços e provimentos. Então, aqui ele está justamente falando dessa estrutura organizacional do nosso lado. No corpo do edifício, seguimos por vias interiores no rumo do gabinete central. Félix, que se achava ali unicamente para favorecermos, não se atribuía o direito de penetrar intempestivamente no salão de audiências públicas, onde a massa de requerentes e querelantes se acomodava. Alguns, talvez, lhe dirigissem apelos pessoais no intuito, embora vão, de pressionar os julgadores em conveniência que era preciso evitar. Então, quando a gente se julga que o nosso caso é o caso pior, mais importante, e a gente começa a querer furar fila e começa a pedir para os amigos botarem a gente na frente dos outros, quando chega no mundo espiritual, a gente também vai estar com essa ideia e o sofrimento é maior. É um hábito, que se cria é um mau hábito. Exatamente. E aí ele continua. Em recinto sobre, o instrutor deu-me a satisfação de saudar o juiz Amantino, que se achava em serviço acompanhado de cinco auxiliares, ambiente digno, em que a direção e a subalternidade não se confundem, enquanto reunidas pela cordialidade na base do acatamento recíproca. A chegada de Félix provocou afetuoso tumulto que ele próprio suprimiu, avisando que se tratava de contato ligeiro, apenas uma vista de olhos e frisou que eu voltaria mais tarde com tempo bastante para engolfar-me no estudo. Os colaboradores retomaram posição, Amantino, porém, pelo jeito, queria ofertar-nos alguns minutos de atenção que era forçoso receber. Essa questão de receber o que o outro quer dar. Berenice, tinha um momento, durante um tempo grande da minha vida, em que as pessoas falavam assim, ah, o aniversário, ou alguma situação e a pessoa abraçava, desejava tudo bem, e aquela coisa toda, e eu me sentia indígena, não mereço, não mereço não, nada, tudo isso, e deixava, a vida é aniversário, não, não mereço, aquela coisa toda. Aí, eu lembro que há uns 5 anos atrás, eu comecei, olha como é que o estudo ajuda a gente a receber, sabe que você tem a todo bem, aí a pessoa fala que você é muito útil, eu sabia que eu não era útil naquela medida, mas eu recebia a vibração de gratidão da pessoa. Olha, eu lembro, gente, que a primeira vez que eu fiz isso foi um período que eu estava exaurida, estava muito cansada mesmo. e naquele aniversário eu estava muito cansada, mas eu tive a proposta de receber o que as pessoas me davam, você acredita que eu fiquei tão bem, eu dormi tão bem, que eu acordei como se eu tivesse feito, tirado um mês de férias e viajado? Quer dizer, essa questão de você receber o que a pessoa quer oferecer para você, porque a questão de vaidade e simplicidade vai depender do que a pessoa diga, é o que você sente e administra, não é? É isso aí, e aí ele continuou falando, mas para compreender a gentileza que, pelo propósito de analisar de afogadilhos mecanismos da casa, que exigiam aturada consideração, perguntei pela percentagem dos companheiros que regressam absolutamente irrepreensíveis da existência terrestre segundo as conclusões daquele templo de justiça. E o interpelado respondeu com humor que principiávamos no interrogatório manejando inesperada proposição. Elucidou afirmando que em apontamentos fiscalizados de quase 80 anos consecutivos, a média de irrepreensibilidade não excedia de 5 em 1.000. Não obstante, surgirem fichas honrosas de muitos que atingiam até mais de 90% na matéria de distinção absoluta, o que no Almas e Irmães representa elevado grau de mérito. Será que isso quer dizer que em matéria de sexo, a avaliação está difícil para você ver só. 5 em 1.000 é muito pouco, não é, gente? É verdade. Muito pouco. Articulando novas infirições, a Mantindo aclarou que apesar da igualdade nos julgamentos, prevalece o rigor no registro de todas as culpas e defecções dos reencarnados. Para que não se afrouxe a disciplina, no entanto, os limites da tolerância na espiritualidade superior são mais amplos. Isso porque os árbitros e mentores não se valem exclusivamente dos textos, mas também dos princípios de compreensão humana que eles palpitam nas consciências. E, usando a própria consciência, o executor da lei não ignora as dificuldades que se antepõem às criaturas para que se conduzam em medidas de correção integral, no dédalo dos próprios sentimentos, quase sempre ainda viznados pela eiva da animalidade primitiva. Então, tem uma questão intelectual, não é? Que é, ao tomar contato com o conhecimento, vai ter a questão da compreensão, da valorização para virar atitude. E esse caminho não é uma coisa tão fácil, né, Berenice? Ele vai remancheando, aos pouquinhos que é o que vai acontecendo, né? Isso. E ele continua, aproveitei o assunto e indaguei sobre o divórcio. O juiz atendeu, em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos, seja em questão de benefício geral ou de provas legítimas, o divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos. Contudo, em muitos casos é permitido ou prestigiado sob pena de transformar-se a justiça em prepotência contra vítimas de crueldades sociais que a legislação na Terra, por enquanto, não consegue remediar nem prever. Segundo o problema, o companheiro ou a companheira responsável pela ruptura da confiança e da estabilidade da união conjugal passa a condição de julgado. A vítima é induzida à generosidade e à benevolência através dos recursos que a espiritualidade superior consiga veicular a fim de que não se frustrem planos de serviço sempre importantes para a comunidade, compreendendo-se dentro dela os espíritos encarnados e os desencarnados cujas vantagens são recíprocas com a humildade e a benemerência de qualquer dos seus membros. em razão disso alcançam a pátria espiritual na condição de enobrecidos filhos de Deus, as grandes mulheres e os grandes homens justificadamente considerados grandes diante da providência quando suportam sem queixa as infidelidades e as violências do parceiro ou da parceira de reduto doméstico esquecendo incompreensões e ultrajes recebidos por amor às tarefas que o desígnio dos senhores colocaram nos corações e nas mãos seja no aparo moral a família consanguínea ou na sustentação das boas obras. Os que possuem semelhante comportamento dignificam todos os grupos espirituais a que se entrosam e venham dessa ou daquela religião desse ou daquele clima do mundo são acolhidos sob carlardões de heróis verdadeiros por haverem abraçados sem revolta os que lhes espantavam a alma sem repelir-lhes a aflição e a presença. No entanto os que patenteiam incapacidade de perdoar as afrontas conquanto se lhes lastime a ausência de grandeza íntima são igualmente amparados no desejo de separação conjugal que revelem adiando-lhes os débitos para resgados futuros e concedendo-se-lhes as modificações que requeram. Então a gente está vendo que tem uma flexibilidade porque observa só gente aguentar não é crescer e a gente vê que determinados casais se aturam por conveniência isso não é crescimento espiritual não é nada disso ele fala assim aqueles companheiros que mesmo recebendo a dificuldade eles são capazes de metabolizar e continuar trabalhando sendo produtivos e olhando o outro com compreensão isso aí é crescimento agora aqueles outros também que avaliam que não são capazes isso gente é um convite ao autoconhecimento ela ele deixa na consciência e cada alma que vai falar o que ela é capaz de suportar qualificando a vida sem se fitimizar porque também toda situação ah eu sofro tanto não sei o que e aí eu começo muitas vezes a me martirizar a me vitimizar a colocar o outro numa situação difícil porque às vezes o outro olha pra uma situação de uma crueldade que ele não possui de dificuldade que ele não possui então o que é melhor né e aí no livro Vida e Sexo novamente tem a questão do divórcio que diz entre o suicídio e o homicídio é melhor que as pessoas se separem então tem toda uma análise que é individual gente e que eu não posso fazer por ninguém e ninguém pode fazer por mim é de acordo com a consciência e ele continua chegados a esse ponto o homem ou a mulher continua recolhendo o apoio espiritual que lhe seja preciso segundo o merecimento e a necessidade de cada um atribuindo-se tanto a liberdade e tanto respeito ao homem quanto a mulher no que tange a renovação da companhia e caminho com as responsabilidades naturais que lhes decorram das decisões e aí tem os casamentos que se fazem quanta gente e a gente vê muita vida até na mídia a criatura casou com um casamento assim com aquele luxo aquela coisa toda e casou aí ficou com aquele parceiro a coisa durou três, quatro meses a filha vem andar o julgamento porque isso aquilo, aquilo outro aí daqui a pouco a pessoa consegue casar com outro companheiro aí a pessoa ficou vinte anos com o outro aí o trabalho deu certo a pessoa separou e aí está com outro companheiro tem um determinado tempo estou pensando especificamente uma pessoa e aí a gente vai vendo que foram construções feitas ao longo do tempo e é um direito que a criatura tem mas no momento em que aquele companheiro de vinte anos todos os anos que estava casado e teve doente essa pessoa chegou e apoiou quer dizer teve uma relação de amizade de parceria até porque tem filho com esse companheiro então a gente vê que a coisa é muito mais complexa que a nossa língua que é a facilidade da nossa língua do nosso olhar do nosso julgamento e ninguém pode avaliar o crescimento que adivinha que veio de todos esses relacionamentos não foi leviandade exatamente e assim ele continuou assim acontece ajuntou a mantina compreensível porque a divina providência manda exaltar as virtudes dos que amam sem egoísmo sem desconsiderar o acatamento que se deve às criaturas de vida reta expoliadas no patrimônio afetivo os executores das leis universais agindo em nome de Deus não aprovam a escravidão de ninguém e em qualquer sítio cósmico se propõe levantar consciências livres e responsáveis que se elevem para a suprema sabedoria e para o amor supremo veneradas e dignas ainda mesmo que para isso escolham multimilenares experiências de ilusão e de dor então olha só então a criatura vai viver ela tem o direito ela é respeitada e amparada isso é importante porque daqui a pouco ele vai falar da poligamia que é uma outra coisa mas até aqui ele vem falando de casamento de divórcio tudo isso isso é escrito no tempo que não havia nem divórcio era de esquite e até a discriminação era tão grande gente que eu lembro que eu tinha uma coleguinha na escola que era filha de pais desquitados e aí ela era colocada de lado você vê numa escola mas eu falava e aí um dia foram falar para minha mãe assim tome cuidado com a sua filha porque ela se dá com fulana e ela é filha de pais desquitados é sua mãe que está junto aquela coisa toda então você vê o preconceito que havia e aí por quê? porque o desquitado ia para o inferno porque o desquitado não servia e aqui o plano espiritual está falando como se olha o desquitado nem o casado se olha o filho de Deus e o filho de Deus ele vai ter assim sempre acartamento respeito ajuda dependendo de quê? do comportamento dele não é da situação conjugal porque isso não vai definir não vai definir quem ele é e nem vai definir o seu futuro então que a gente hoje se vive uma situação dessa que é madre comum a gente afasta a culpa e assume a responsabilidade de viver como filho de Deus o que o homem fala ele fala de acordo com a cabeça dele mas a gente tem que ver que a lei de Deus está na consciência então que ninguém se julgue desprezado desamparado qualquer situação que seja que a gente possa no dia de hoje refletir o que é que eu estou fazendo de mim mesmo na minha posição de filho de Deus e espírito amparado por Jesus muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz de Fora